Eu tô com um probleminha, sabe? Esse negócio aqui eu acho que tá quebrado, porque ele fica avançando sozinho agora. Não é um mau funcionamento, é uma característica dele. Está usando a memória para executar suas preferências. Lembra de coisas sobre mim? Como assim? É um equipamento avançado, tipo gravador de vídeo digital. É mais ou menos assim que ele funciona. Eu avancei durante o sexo uma vez, mas não quero pular isso pra sempre. Eu gosto de sexo, o sexo é ótimo. Corrija-me se eu estiver errado, mas você avançou um ano todo. Isso é muito sexo. Somando tudo isso, dá mais ou menos uns 30 minutos pra você. Ah, não, não, não. Então, o quê? Tudo que eu avancei, ele vai avançar sozinho agora? Basicamente. Não toma mais banho, não tem mais trânsito, não tem mais discussões, não tem mais doenças. Isso é horrível, isso é horrível. Não, não, leva de volta. Eu tô desativando o serviço. Eu desisto, eu não quero mais. Muito obrigado por tudo, sabe? Mas eu não quero... É. Ah, você, você não vai me enganar. Ah, não faça isso. Belo chapéu. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Afasta de mim. Vai embora. Se afasta de mim. Me deixa em paz. Uau. Isso é um assalto ou só está excitado? Ah, é? Eu vou tirar as roupas e você vai ver. Eu não faria isso se fosse você. Agora só falta um lugar para ele reaparecer. Não, 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 não. Eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não. Ah, por favor. Eu avisei que esse produto não tem devolução. Ah, quebra essa. Leva isso aqui, vai. Até o próximo encontro. Ah, por favor. Leva isso aqui. Morte. Como é que eu faço pra parar o avanço automático? Ah! 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 Vamos lá.